Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal para quem não me conhece meu nome é Ricardo e hoje eu vou mostrar para vocês pessoal o que que eu utilizo quando eu vou fazer a atualização de um drone né o que que eu utilizo para que ele evitar que ele venha aquecer né como ele tem que ficar conectado seja o Avata seja o DJ FPV principalmente né o Avata que não tem aquele coolerzinho interno aquele que ajuda a refrigerar e também serve para o pessoal também que tem o mini mini 2 mini 3 né esses drones aí que não tem aquele aquele ventiladorzinho né aquele cooler interno para ajudar a refrigerar o drone né então pessoal aqui ó deixa eu mostrar aqui para vocês aqui ó esse mini ventilador aqui beleza ele deixa eu colocar a minha mão aqui para vocês terem uma ideia aqui do tamanho dele né ele é bem pequenininho então quando a gente olha para ele assim a gente a gente pensa assim pô isso aqui não tem força né porque o tamanho dele aqui né ainda mais por ele ser conectado aqui numa uma porta USB USB normal aqui ó e a gente pensa assim que ele não tem força mas a gente se engana pessoal ele ele assim ó ele é muito forte tá muito forte mesmo ele tem três opções de velocidade vou dar uma ligadinha aqui para vocês vocês terem uma ideia de como é que ele não sei se vai dar para ter uma noção né pelo vídeo né ó USB normal aqui né pode ser utilizado aqui no powerbank né ó já liguei ele já já acendeu aqui esse powerbank que já faz mais ou menos uns 5 ou 6 anos que eu tenho ele já tá até meio meio baleado aí mas tá tá funcionando de boa ainda e aqui galera ó aí ele tem um botãozinho aqui na parte de trás ventilador né que aí você liga ele né vou apertar aqui ó ele vai ligar aqui ó deixa eu virar aqui ó ó essa aqui é a velocidade número 1 ele tem três opções de velocidade tá velocidade número 1 deixa eu pegar uma uma folhinha aqui para mostrar aqui para vocês aqui ó ó número 1 mesmo é bem fraquinha né isso aqui eu só utilizo mesmo quando eu tô carregando alguma bateria do drone aí que eu quero colocar na frente para evitar de estar esquentando ali né já que pegue o carregador também da bateria se não tá muito calor eu uso essa essa velocidade aqui ó vou ligar número 2 aqui ela já é bem mais forte quer ver ó ó já faz um barulhinho a mais a número 1 já bem dizer nem faz barulho né aqui ó e tem a número 3 que é a mais forte de todas né aqui ó número 3 é bem forte mesmo pessoal não sei se tá dando pra vocês se vocês estão né consegue ter uma noção aí pelo 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 vídeo né não sei se tá dando pra ter uma noção só que ela é bem é bem bem forte mesmo tá número 3 aqui ela aí ó bem bem forte né e assim ó deixando o drone aqui ó deixando o drone na frente aqui ó ele pode ficar ligado meia hora uma hora que ele não vai esquentar entendeu não vai ter problema com aquecimento certo e outra coisa que ele tem aqui que eu achei bem legal também ele tem essa opção aqui ó de de você regular aqui o ó pra onde você quer apontar ele ó então às vezes você também quer ligar bem fraquinho ali no apontando no seu rosto às vezes tá aquele dia você tá lá editando um vídeo tal e tá aquele dia que você não precisa ligar o ar-condicionado você pode botar ele pra cima aqui ó bota na opção mais fraquinho ali né na velocidade mais fraca e vira ele pro seu rosto também que vai funcionar perfeitamente né ele ele parece sim né pelo tamanho dele parece que ele não não faz vento mas ele faz bastante vento pessoal foi a melhor opção que eu achei essa aqui beleza melhor opção aí que eu achei e a mais em conta também né eu olhei o preço aí de um soprador e tava setecentos e poucos reais em um soprador né eu disse não a bateria tá eu digo não tá louco não sou louco ainda isso aqui eu paguei eu paguei acho que foi cinquenta reais na promoção né no aliexpress e assim ó ele ele é de boa qualidade tá eu tô utilizando ele já faz mais ou menos aí uns uns três a quatro meses que eu tô utilizando ele e quando eu comprei ele eu pensei pô se ele for bom mesmo né eu vou dar mais um tempo e vou comprar outro e depois de um mês e um mês um mês e meio eu acabei comprando outro aqui ó comprei outro igualzinho só muda aqui a a cor da hélice que disse que é meia transparente né meia branca ali mas eu a mesma marca né o mesmo produto beleza e galera assim ó vocês não vão se arrepender pode por mim tá quem gosta de de cuidar do equipamento quem gosta de preservar o equipamento quem dá valor no dinheiro no dinheiro tão suado da gente né porque a gente pelo menos o meu dinheiro é eu eu custo muito a ganhar né eu acho que da maioria dos brasileiros né a situação do país aí não tá fácil então às vezes você liga o drone lá dentro de casa lá deixa lá no calorão lá né o drone fica lá atualizando aí daqui a pouco dá um queima placa né como já aconteceu aí com vários mini 2 aí e o avata até eu não sei se já aconteceu com alguém de que tá é às vezes danificando alguma solda da placa porque aquece né ele esquenta mesmo não sei se já aconteceu mas do mini 2 eu sei que já aconteceu com um monte de gente né então é isso aí pessoal eu sei que eu tinha para trazer para vocês né ó pode comprar tem é só você procurar lá mini ventilador pega dessa marca aqui lá no aliexpress tem é boas qualificações beleza outra coisa que me chamou atenção a de de pegar dessa marca que tinha boas qualificações e por isso que eu peguei né por isso que eu peguei dessa dessa marca aqui ah tá ele também pode ser aqui ó conectado no tanto no notebook eu também utilizo ele para quando eu tô é carregando vídeos para o youtube eu utilizo ele para colocar coloco na frente do notebook assim ó e ele o notebook praticamente nem esquenta já bota na 3 ali né nem esquenta ele é bem eficaz aqui e ele também pode ser conectado aqui no carregador de celular né tipo esse aqui ó carregadorzinho aí e ele funciona muito bem beleza pessoal então era isso que eu tinha que trazer para vocês se o vídeo te ajudou de alguma maneira não esquece por favor de deixar o seu like se inscreve no canal daquela força aí para mim que sempre quando eu for tiver alguma novidade eu garanto que essa aqui ó desse ventiladorzinho muita gente não sabia né é muita gente não é até imaginar o que que eu vou usar para para refrigerar o drone tal mas eles acabavam tendo que ligar um ventilador grande na frente ali para poder tá refrigerando aí não é legal né pessoal só no fim até atrapalha né o então é isso aí né compartilha com o seu amigo aí que tem drone que gosta de cuidar do drone né que eu tenho certeza que ele não vai se arrepender de estar adquirindo um aí pessoal tá bom abração a todos até o próximo vídeo não esquece de se inscrever no canal deixa o like aí pra gente beleza até o próximo vídeo aí pessoal abração 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 a todos estamos junto aí valeu E aí